Foram atendidas 100 pessoas durante todo o dia. Os exames estão sendo feitos no SIM, Centro Integrado de Imagem, sendo agendados para pacientes que já estão na fila. Os critérios incluem tempo de espera e aspectos clínicos de cada paciente, avaliados pelas equipes médicas. A Prefeitura nos mandou uma triagem, já fazem cerca de dois anos que os pacientes estão aguardando os exames. Então a gente tem agora uma fila em torno por dia de 200 pacientes agendados já. Esse mutirão vai durar cerca de dois meses. Dona Dair já esperava na fila há quatro meses por um ultrassom na glândula da tireoide. E ficou surpresa quando ligaram da Prefeitura avisando sobre o exame. Então, esse ultrassom eu estava esperando bem antes de eu quebrar a perna. Aí fiquei esperando, falei, não vou fazer, mandaram me chamar, mas eu não vim fazer porque eu já estava esticando. Vou fazer ultrassom do ombro para ver uma tendinite que eu estou. A intenção da Secretaria de Saúde é acabar com a fila de espera. O mutirão vai incluir 20 tipos de ultrassom, obstétrico, próstata, entre outros. Nesse sábado, foram feitos de mama, abdômen e ortopédicos. O mutirão é a primeira vez, mas a gente já atende alguns exames de ressonância, quando a Prefeitura nos manda. Mas é bom, né? Bom fazer os exames de todo mundo. O pessoal sempre precisa. Eu acho que iniciando esse mutirão agora, a gente termina todo mundo que está aguardando e vamos ver se a Prefeitura agora não deixa tanto tempo para começar a atender de novo.